1 Maringá. Já estamos agora no Campeonato Mineiro. O segundo jogo da rodada dupla do Mineirão, o Democrata saiu na frente. Rogério da entrada na área. Democrata 1 a 0, Zebra no Mineirão. Aí o Nelinho espantou a Zebra, de falta diminuindo a frustração da torcida do Galo. Marcou o gol de empate. Final Atlético Mineiro 1, Democrata de Sete Lagoas 1.